Fala pessoal, estamos aqui então para a nova DLC que recém lançou aqui no Jurassic Evolution e eu vou trazer as novidades aqui para vocês, pelo menos as mais significativas. Claro que também com essa DLC chegaram as atualizações, correção de bugs e também adição de algumas coisas muito interessantes. Então eu vou tentar cobrir aqui para vocês, pelo menos eu vou trazer aqui todos os dinossauros, répteis marinhos e voadores que chegaram, que no caso é um de cada um na verdade. E primeiramente então eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o lago. Inicialmente aqui nós temos nessa atualização a modificação aqui do habitat dos répteis marinhos, ao qual você pode adicionar por exemplo corais, eu já coloquei alguns aqui. Você vai na aba aqui basicamente de decoração e aí pode colocar algum efeito bem legal aqui. E vocês podem ver que nós temos até ali o fóssil da Indominus, o que deixa um easter egg muito interessante. Vou colocar até aqui, olha como é que fica, olha que legal. Maneirão né galera, muito irado. Então vai deixar bem mais agradável aqui o habitat para os diversos répteis marinhos que vocês colocarem. Assim também nós temos algumas algas né, entre outras coisas bem interessantes. Esse aqui já é uma decoração para a parte de cima aqui ó, vou mostrar para vocês, olha como é que fica. Bem interessante, nós temos essa aqui também, que deixa mais próximo até do que tinha no próprio parque no filme. Ó que show, agora a gente consegue deixar bem mais decorativo e muito mais interessante. Ó que legal galera, muito irado né. E já vou liberar então aqui a nossa primeira criatura da DLC, no caso um réptil marinho, o Stichossauro. Espero que seja assim que se pronuncie pelo menos. E coloquei também o Mosasauro e o Plesiossauro basicamente para a gente ver né, como é que pode ser a relação entre eles. O primeiro aqui é a skin padrão e depois nós temos algumas variações que eu pretendo mostrar aqui. Vamos lá então né, já liberar o monstrinho. Tá saindo então o nosso réptil marinho, saca só. Esse sim é muito parecido com o monstro do Lagunés, porque não só por causa desse pescoço dele né, obviamente. E do comprimento, mas também vocês podem ver a pele extra ali que ele tem, no próprio pescoço mesmo. E também no rabinho ali ó, tem aquela parte que parece uma barbatana, até sei lá. Mas deixa ele com um aspecto mais monstruoso. Eu acho que fica bem legal ainda mais com essa tonalidade muito irada. Que parece, sei lá, parece uma cobra até. Beleza, vamos liberar os próximos aqui. Olha só, esse aqui já tem um aspecto mais neon. Acredito que esse talvez brilhe até. Esse aqui é um outro azulzinho. Ó que bonito galera, esse de baixo. Muito legal né. E aqui já vai chegar outros. E olha só esse aqui ó. Ele é meio que um marrom avermelhado, com um detalhe azul. Ficou muito legal. Caraca, muito irado. Será que eles interajam aí com... Ficou interagindo né, no caso, com essas decorações? Eu acho que não, na verdade. Eu acho que seria bem interessante eles poderem chegar no fundo aqui. Pegar algumas pedras, como eles faziam né. E tentar devorar. Ó, esse aqui legalzinho também. É meio vermelho e marrom. Ó, legal galera. Muito irado. Eu vou deixar aqui eles brincando um pouquinho. Até eu deveria colocar um alimento pra eles. Por enquanto, eu vou colocar esse aqui. E esse aqui também. Depois pro mosassauro no caso. Perfeito então. Vamos agora para o próximo, dessa vez, réptil voador. Barbaridactylus. Será que ele é do Rio Grande do Sul? Bate! Eu tava esperando pra fazer essa piada e foi horrível. Mas tudo bem. E hoje eu vou redefinir os seus conceitos de vergonha alheia. Na verdade, ele é do norte da África. Por causa do local onde ele foi descoberto. Que é Barbary, eu acho que é o nome. E por isso, Barbary Dactylus. Ficou bem legal né. Vamos liberar então, esta criatura. Vamos lá. Lembrando que o primeiro né. É a skin padrão. E aí depois, a gente coloca as diversas outras. Olha que bonitinho. Olha só que legal galera. Ele é bem pequenininho. Acredito que seja até quase do tamanho de um piteira. Pelo menos parece. Coloquei alguns outros aqui né. Também pra gente depois ver alguma dificuldade. E agora vão sair os diferentões. E aí, um veio correndo ali ó. Vamos soltar mais. Vambora. Coloquei bastante galera. Então, a gente vai poder ver várias cores. Olha só que legal. Muito girado. Beleza. Eles estão aqui. E daqui a pouco a gente já libera os outros. E finalmente nós temos aqui os nossos dinossauros. Ao qual o primeiro é o Alamosauro. E nós temos de carnívoro o Australovinator. Lembrando claro que a primeira é a skin padrão. E as outras né, são as diferentes. Beleza. Vamos soltar aqui primeiro o Alamosauro. Vamos ver o tamanho da criatura. Ó. Tem que cuidar pra não entalar ali ó. Não, tá saindo tranquilo. Perfeito. Olha só que bonito velho. Ó, já deu seu grito também. Ele me lembra daquele híbrido. Que tem os espinhos sabe. Esqueci o nome agora. Mas é bem parecido. Quer dizer. Parecido não né. Só por causa dos espinhos na verdade. Não, nada a ver irmão. Libertando mais. Agora vai ser uma galera só. Vamos ver. Ó, tá saindo aqui o primeiro. Aí depois vão sair os outros. Ó. Um escapou já do aviário. Ih rapaz, já quebraram aqui velho. Ah galera, e só pra aproveitar aqui. Já que um escapou. Dois na verdade. Tem outro lá ó. Agora com essa atualização, junto com a DLC, eles atacam os helicópteros. Então a gente vai ter que tomar bastante cuidado aí quando for explorar com o helicóptero. Até porque pode acontecer isso aqui ó. E saca só a coloração desse aqui ó. Ele é bem verdinho na parte de trás. O outro que é totalmente verde aqui. Já tá saindo mais um. Ui, será que eles são tudo na tonalidade verde? Não é possível que a gente dê o azar e saiu todos verdes. E aqui do outro lado eu já vou soltar então os nossos Australovenators. Aqui ó, saindo o primeiro. Beleza? Ih, saca só. Que irado galera. A gente vai ter aí mais um carnívoro para compor aí os nossos vales futuros. Esse aqui parece ser sinistro até. Ó, tá saindo aqui. Vamos ver a coloração de perto. Ó, iradão galera. Azulzão aqui com o detalhe até... Tipo aquele azul neon né, no caso. Ah, e olha só esse Alamosauro. Ele já tem uma tonalidade meio preta né. Mas ainda assim verde. E tá passando aqui embaixo o Australovenator. Ou o Australovenator no caso. Ó que legal isso aqui ó. Maneiro, todo azulzão. Isso aqui parece tipo uma sereia velho. Achei bonito viu. Acabei de libertar aqui agora todo mundo. Para poder rolar aqui as batalhas no caso. Já temos então os Velociraptores. Será que vai ter uma luta aqui entre Australovenator e Velociraptor? É possível né. Passou correndo para cá. Acho que eles estão meio assustados. Aí não tá rolando as batalhas. Opa. Alguém que escapou do aviário. Mais um. Já tô escapando ali, mas beleza. Faz parte. Tem que escapar mesmo. Tá. Por enquanto tá bem tranquilo aqui ó. Opa. E já temos aqui a nossa primeira luta. Olha só. Atacou. E eliminou direto. Eita nossa. Nem teve tempo de nada. Opa. Mais uma batalha aqui ó. Vamos ver se foi sorte do Australovenator. Ou Australovenator. É. Vamos ver. Vai começar. Ó. Se morderam aqui. Ficou mais difícil. 50%. E 100%. Ó. Aqui o Velociraptor teve sorte. Ou mais habilidade no caso. E correu pra lá. Vamos ver aqui. Ah. Nós temos. O Velociraptor atacando o Loro Titã. Véi. Mentira do Saurorex tá atacando aqui. O Alamosauro. É. Infelizmente eles não tem defesa né. Acabam sendo Sauropodes normais mesmo. Infelizmente. O que é triste porque eu acho que eles deveriam adicionar sim. Algum modo dos grandões aqui se defenderem dos grandes predadores. Tipo no caso dar um pisão sabe. E erguer as patas e pisar. Eu acho que ia ser muito irado. Perfeito então né. E ó que legal. Caraca vocês viram? Muito legal ele pegando no caso um Cabritossauro. É interessante galera. Tem ali até uma animação. Ele meio que se abraça ali. Achei muito irado. Aqui a gente tá tendo mais uma luta. 87%. E 31%. Acho que vai eliminar. Eliminou. Aí. Acabou. Beleza então né. Aqui nessa parte pelo menos a gente já viu como é que funciona. Infelizmente as animações dos Sauropodes acabam sendo as mesmas. Desde sempre. E aqui voou longe um Velociraptor. Eita nossa. Mas bom. Vamos agora para o Lago do Monassauro. E vamos ver se a gente encontra algo. Eu consegui aqui pegar um momento bem crítico eu acho. Tá o Mosassauro ali perseguindo. E eles tão perseguindo aqui o Plesiossauro. Tá uma perseguição só. Tão nadando aqui ainda. Talvez. Tem alguma batalha por aqui. Já tô observando. Ó. Desviaram ali. Um foi pra cada caminho. E vamos ficar de olho pra ver se a gente consegue pegar alguém aqui no flagra. Na hora da batalha. Acabei de pegar aqui no flagra o Mosassauro indo devorar o Plesiossauro. Vamos lá então. Vamos ver isso aqui. Chegou. Devorou. E já era. Muito rápido. O problema é que a gente sempre tem que ficar bem atento. Porque é capaz de né. Só chegar, morder e sair. Até por isso eu utilizo a visão de satélite aqui. Que facilita bastante pra gente. E caraca. Já tá rolando aqui altas caçadas. Eu liberei mais alguns Quetzals aqui também. E eita nossa. Quetzal chegou e deu uma bicuda ali no pteira. Caraca maluco. Tão atacando tudo e a todos agora. Ih rapaz o Mosassauro pegou. Ô louco. Foi pelo pescoço. Puxou. E já era. Muito rápido. Aqui já deu a voltinha. Eita nossa. Não teve nem defesa aqui pro coitado. Do... Istichossauro. Tem que falar devagar pra tentar falar um pouco certo. Coitado velho. Tá ali ó. Boiando agora. O Mosassauro devorou ele rapidamente. Ih rapaz. Mais uma caçada aqui. Pegou. Muito rápido. Em cima do outro ainda ali ó. E eliminou. É o Mosassauro é poderoso demais. Contra os pequenos répteis marinhos. Que na verdade não é tão pequeno assim. Mas é mais frágil. Coitado. É o monstro do lago Ness. Na verdade não é tão poderoso assim. Mas essa parte dos voadores. Eu vou deixar para um próximo vídeo. Então. Fique atento aí. Porque. Será irado. Só vou controlar aqui rapidão ó. Um droninho. Ó. Passando. Eita nossa. Quase que acertaram ele. Mas bom. Valeu a todos. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Fiquem atentos então. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Caraca. Quanto quetzal velho que tem aqui. Tá louco velho. Olha isso. É. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma